Olá, meu nome é Márcio Gadotti, estou aqui para convidar você para participar da jornada Mestres do Amanhã, Fazedores do Futuro. A ideia dessa jornada foi inspirada em uma frase de Paulo Freire. Ele diz o seguinte, o futuro não é uma província que fica distanciada de mim, a espera é que eu chegue lá, pelo contrário, eu sou um fazedor do futuro. Então, fazedores do futuro não são aqueles que ficam esperando que o futuro chegue, mas eles se antecipam, eles fazem o futuro acontecer. É interessante que a palavra mestre é usada para qualificar muitas pessoas, evidentemente que essas pessoas podem não ser professores. pode ser qualquer profissão, mas eles são chamados de mestres. Por quê? Porque eles são fazedores do futuro. De minha parte, é claro que a jornada tem, para mim, uma importância fundamental, sobretudo para os professores, para a formação do professor, da professora. Por quê? Porque não podemos repetir o passado. Nós temos que ser fazedores do futuro, nos comprometer com outro futuro possível, com outro mundo possível, mais justo, mais igualitário, mais sustentável. Obrigado.